Olá amigos e amigas do Facebook, hoje 14 de abril, nós estamos aqui mais uma vez gravando o vídeo parabéns, 14 de abril, hoje um dia triste, infelizmente a magistratura cearense amanhece de luto pelo óbito do magistrado Aristófanes Vieira Poutinho, da 35ª Paracível, em Fortaleza e ontem da desembargadora Helena Lúcia Soares. Então, toda a nossa solidariedade, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, a magistratura cearense e a família destes dois honrados magistrados. Que Deus abençoe essas famílias e Deus conforte a todos. Seja feita a vontade de Deus. Mas hoje, 14 de abril, nós estamos aqui no vídeo parabéns, né? A data que nasceu aqui, alguns colegas aqui do Facebook, alguns amigos do Facebook e nós vamos continuar por aqui, pelo tempo que Deus nos der, porque tudo aqui é passageiro mesmo, celebrando a vida, celebrando a vida. Hoje é o Dia Internacional do Café. Me lembrei agora do nosso colega Raimundo Brandão, advogado, defensor público, foi meu professor do Marias Brito, meu professor da Sandra, ele era cliente do pai dela, do doutor Silvio Lino. O doutor Raimundo Brandão, conhecido também como Café, lá do PDT. O Café é do PDT, né? Então, um abraço para o professor Brandão, o Café é o Dia Internacional do Café. E hoje, nasceu a atriz Paola Oliveira. E nós estamos aqui no vídeo parabéns. Eu estou pedindo licença a vocês para postar esse vídeo, para comemorar o aniversário dos meus amigos e amigas que estão aqui, que fazem parte do meu perfil e que liberam o perfil para que possa aparecer aqui na minha fanpage, na minha página, no meu site, avisando. Porque eu tenho, em média, uma média de 10 amigos do Facebook que aniversariam todos os dias. Como é que eu tomo conhecimento? O Facebook me notifica. Se o Facebook não me notificar, eu não posso saber. E o Facebook só vai me notificar para o seu aniversário se você liberar o Facebook para que ele me avise. Aí eu tenho aqui o prazer de parabenizar a você que faz aniversário nesta data. A data que você nasceu, a data que você vem ao mundo, trazendo alegria, felicidade para todos, para os seus pais, seus avós, avós paternos, avós maternos, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os vizinhos do seu pai, para os colegas de trabalho do seu pai, da sua mãe. Imagina a festa em 14 de abril, então? Doutor Martins Duarte, advogado, militante, presidente da Comissão de Direito na UAP do Ceará, advogado militante. Doutor Martins Duarte, olha, ontem eu estive, ontem eu falei com o doutor Alexandre Carvalho, sobrinho do Tarcísio Leitão, é seu fã, seu fã número um, mas você tem uma legião de fãs. Martins Duarte, primo da doutora Neude, Neude Duarte, falou Neude, falou Sobral, falou Neude. Então Martins Duarte aqui, em nome de Deus, saúdo todos os colegas advogados que estão aniversariando aqui nesta data. Doutor Martins Duarte já esteve aqui no café dos amiginhos também. Doutor Martins Duarte, mora em Fortaleza, estudou na Escola Técnica Federal do Ceará. Ontem eu parabenizei o colega Eduardo Bartos, lá da Técnica do Ceará, que é diretor da Escola Técnica, que hoje é o CERFET. Doutor Martins Duarte, estudou na UESC, estudou na Universidade Federal do Ceará e na Unifor. Ele passou pelas três maiores faculdades e universidades do Estado do Ceará. Universidade Federal, Universidade Estadual e a Universidade de Fortaleza. Marcos Duarte é advogado de família e internacionalista, presidente da Comissão de Direito de Família, OAB Ceará e Atefaz Ceará. Advogado na banca Marcos Duarte. Este aí é conhecido no Ceará, no Brasil e no mundo. Advogado de família, de fama internacional, inclusive autor de algumas obras. E é citado em despachos, em decisões de toda a justiça brasileira. Doutor Marcos Duarte. Um orgulho para a advocacia cearense. Feliz aniversário. Em seguida, nós temos aqui o Eugênio Aquino. Mora em Fortaleza, estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Estudou Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário na Instituição de Ensino de Direito. Doutor Eugênio. Bom dia. Quando eu falei aqui Direito Marítimo, é que eu lembro que eu já divulguei nesta área. Na época que não existia internet. Praticamente não existia. Então, eu saí daqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para comprar livros, doutrina de Direito Marítimo. Hoje você coloca em Direito Marítimo no mundo, aparece tudo. Tranquilidade, que maravilha. Então, doutor Eugênio Aquino, feliz aniversário. Vamos usar sempre a internet para o bem, para a pesquisa. Então, eu sei que vocês fazem isso muito bem. Em seguida, nós temos aqui o Hugo Machado Amaral, do Rio de Janeiro. Mora em Vitória. Advogado também, formado pela Unesc. Em seguida, nós temos aqui o Eduardo Porto. Falando no Direito Marítimo, daquele Eduardo Porto. E também, Eduardo Porto é advogado na Banca Almeida, Porto e Vasconcelos, advogados. Em seguida, nós temos aqui de Porto Alegre. Olha aí, os advogados e advogadas gaúchas, tchê. De Porto Alegre. Angélica Queiroz. Mora em Porto Alegre. Estudou no Colégio Marítimo Rosário. É advogada formada pela PUC, no Rio Grande do Sul. E em seguida, nós temos aqui um casal. Mas o perfil é da Bárbara Aguiar, que está muito bem acompanhada. Bárbara Aguiar, mora em Fortaleza. É advogada na Banca Almada Sobreira, Advocacia. Um abraço para os colegas da Banca Almada. Almada e Sobreira Advocacia. A Bárbara Aguiar é membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. Não, lá perto do Ceará. Casada com o advogado é Adilson Medeiros. Então, está aqui ele, Adilson Medeiros. Um abraço para esse casal de juristas. Eu dei muita corda aqui para a minha esposa Sandra. Ela que faz aqui o escrito do vídeo Parabéns. Ela fez filosofia e pedagogia. E eu ainda dou corda para ela fazer direito, viu? Então, parabéns aí, o casal de advogados. Em seguida, nós temos aqui o Fábio. Fábio de Sousa Santos, de São Paulo, que mora em Guarulhos. Que também é advogado. Feliz aniversário, Fábio. Em seguida, nós temos aqui o Flávio Dussu. Flávio Dussu, mora em São Paulo também. Advogado na Banca Dussu. E bosta de advogados associados. Estudou direito penal econômico. Eu venho na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. Um abraço aí para Portugal. O Andréia Maia, em Portugal. Um abraço. E para concluir o nosso vídeo aniversário de hoje, nós temos aqui o Celso. Celso, Cali, Coimbra. Mora em Porto Alegre. Aí, o Rio Grande do Sul. Vídeo Parabéns é nacional. Márcio Duarte é nacional. Vídeo Parabéns é nacional também. Celso, Cali, Coimbra. Mora em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estudou no colégio. Estadual, Júlio de Castilho. Advogado do Rio Grande do Sul. Advogado e consultor jurídico na Banca de Advocacia. Então, são esses aí. O Celso, o Fábio. O Flávio Durso. O Fábio de Sousa Santos. O Edilson, o Edilson. Está aqui ele. Está aqui este casal maravilhoso aqui. Que é a Bárbara Aguiar. E o Edilson Medeiros. A Angélica Queirões. Lá de Porto Alegre. O Eduardo Porto. Está aqui ele. Eduardo Porto. Hugo Machado Alaral. O Eugênio Aquino. E o Marcos Duarte. Que já me deu o prazer de recebê-lo aqui em casa. Ele toca violão. Filiado agora ao partido político. Ao partido político. Não vou dizer o nome aqui para não fazer confusão. Então, significa dizer que ele tem pretensões políticas. Com essa bagagem toda na advocacia de família. O doutor Marcos Duarte pretende nos representar também na política. Que bom. Parabéns, doutor Marcos Duarte. Então, desejo a todos um feliz aniversário. Agradeço por esta oportunidade. Parabenizá-los. Neste dia, aqui, dia 14 de abril. De Fortaleza, Luiz Antônio. Do Filho, parabéns. Pedindo a Deus que proteja a todos. Que abençoe a todos. Feliz aniversário. Voto de paz. Voto de paz. Saúde e muita felicidade. Muito obrigado. Beijos.